Nobre presidente, na figura do vereador Fábio Manfrinato, realmente foi muito bom hoje. Um debate aberto, franco, sobre a CEI do aterro sanitário. E foi só balançar bem que coisas importantes aconteceram, pronunciamentos importantes. Democracia, é isso que tem que se ter. Doutor Raul sugeriu uma comissão dessa Câmara, mas não sei, mas uma comissão de acompanhamento dos fatos. É um dos produtos da nossa discussão de hoje. Um dos vereadores, de maneira muito clara, disse que o aterro de Piratininga é ilegal do ponto de vista ambiental. Repito, o aterro de Piratininga estaria em condição ilegal do ponto de vista da legislação ambiental. Foi dito aqui. Também no afã e no ânimo e na exaltação e no... Dois nomes foram citados. Dois nomes que não pertencem aos quadros da Câmara. E fica patente que quem vai resolver isso mesmo não é o legislativo, não é o executivo e, uma vez mais, será o judiciário. Também defendo a tese de que, em não havendo acordo, vai para a justiça. Tecnicamente, a Prefeitura acha que o aterro é viável e o outro lado acha que não. Quem decide? A justiça. O judiciário, uma vez mais, toma a decisão técnica, política. Ele decide. Mas faz parte. Acho que foi um grande aprendizado hoje. A consciência dos vereadores se colocou de maneira clara nos seus posicionamentos. A Câmara tem contribuído nesse debate do lixo, o tempo. A Câmara tem contribuído no debate do lixo com projetos. Projetos da coleta seletiva, que encontram entre a habitação. Projetos sobre educação ambiental, muito importante. Projetos do ponto de vista da preservação ambiental, a preservação das nascentes. São projetos que estão em curso. Educação ambiental, hoje mesmo será discutido isso. Projetos sobre cooperativismo, esse do Executivo, que é muito importante para que as cooperativas possam reciclar de maneira adequada o lixo, diminuindo o aporte do mesmo ao aterro. Então, há ações. Existem ações em curso, ações bastante interessantes, do Legislativo e do Executivo. Defendo usina de lixo. Na usina do lixo, 5% vai para o aterro, o restante é reutilizado. Gera emprego, inclusão social e reutilização, com geração de material, com reaproveitamento. Defendo há muito tempo a usina de lixo. A princípio foi por compostagem, hoje já penso de maneira diferente. De qualquer forma, vamos nos ater mais a esse tema nas próximas sessões. Fica, então, o aprendizado de um dia de um bom debate da democracia sendo exercido na sua plenitude e cada um defendendo o seu ponto de vista. Esse vereador se debruça atualmente na questão da Coab. A Coab é uma espada na cabeça da cidade. Pode se transformar em uma grande dívida, como pode também se resolver de uma maneira mínima, mas também, não digo lesão ao erário, mas assumindo responsabilidades inerentes à questão da empresa. Esse vereador fez questionamentos à Coab, questionamentos importantes do ponto de vista da sua gestão, num retrospecto de 30 anos. Esses questionamentos foram feitos no dia 27 de fevereiro de 2015 e, por hora, não há ainda respostas. Cumprindo a sua função de fiscalização, exerci esse direito em relação à Coab. São perguntas importantes que vão esclarecer, e é daí a importância do acompanhamento da mídia, do acompanhamento dos órgãos e defesa dos direitos públicos. Importante dizer que se busca a gênese do endividamento da Coab. Desde os seus primórdios. Então, de maneira bastante objetiva, de maneira bastante conscienciosa, sem tendências, fizemos um questionamento bastante profundo sobre a questão Coab. Esse vereador, no sábado, participou de um encontro. O encontro do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceníase, no Hospital Lauro de Sousa Lima. Emocionante. Pauta do encontro. O reencontro dos filhos separados dos pais rancenianos. Até muito pouco tempo atrás, em 1976, o ranceniano era isolado no Brasil. Muitos de nós já tínhamos nascido. E os filhos separados dos pais, indo para educandários, famílias, de maneira até violenta. Resgatar esse conteúdo, do ponto de vista de direitos humanos, fundamental, é fundamental. É premissa básica do Morin. Morin, conforme disse, movimento de reintegração de pessoas atingidas pela ranceníase, nasceu em Bauru. Em 6 de outubro de 1981, aquele que hoje responde como um dos fundadores, ainda mora na colônia de Amorés, apelidado de Bacurau, Francisco, estava lá na reunião, criou o Morin. E o Morin, hoje presidido por Arthur Custódio Moreira de Sousa, é reconhecido internacional e modelo de representatividade. E tudo isso em Bauru. Nascido em Bauru. Robustecido em Bauru. A partir de uma realidade de Bauru, de expressão nacional, internacional, universal. Abraço essa causa com muita ênfase. E o Instituto Lauro de Sousa Lima é referência mundial no assunto. E seus pacientes, pelo esforço e pelo Morin, também se tornaram referência mundial. Aqui, a minha admiração, o meu respeito e gratidão pelo esforço daqueles que voluntariamente fizeram do Morin essa força e essa potência. Eu gosto de datas. Eu gosto de referenciar conteúdos, efemérides. Dia 18 de maio, hoje, dia da luta antimanicomial. Opa! Nasceu aonde? Bauru. É movimento nacional. Nascido em Bauru, na gestão de Capistrano, com inspiração de Dr. Ticanori, hoje no Ministério da Saúde, a luta antimanicomial é uma realidade que se concretiza pela diminuição da internação dos pacientes de saúde mental aos pacientes com deficiência nessa área, ou com doença nessa área. Bauru, uma vez mais, cumpriu o seu papel. E a necessidade de resgatar esse pioneirismo, essa liderança de ideias de Bauru, para que possamos, sim, resolver os nossos problemas, mas servir de exemplo para a humanidade e para o país. A questão do lixo pode representar isso. A questão da água, a estação de tratamento de esgoto é um grande passo. A questão da educação ambiental poderia ser uma política de governo, de maneira mais austera, de maneira mais impositiva, sendo colocada de maneira clara no currículo das crianças. A questão da educação para a saúde, uma demanda que poderia ser incluída no currículo das escolas. Então, mais do que nunca, Bauru tem, sim, uma vocação para pioneirismo e para modelo de gestão. No entanto, não é o que vemos atualmente. Mas trabalhamos para isso porque somos governo, fazemos parte desse governo. e ficou claro na discussão da SEI de hoje o quão consciencioso são os vereadores em relação a um tema tão sensível como a questão do lixo. Esperamos, sim, uma resposta do Executivo. Diversas tonalidades de discursos foram feitas, desde aquele com afã em ser Executivo com aquele em apenas ser um espectador das agruras do Executivo. Vereador Moisés, temos a mesma pauta hoje. O vôlei adaptado foi uma promoção da Bel, da César, da Benê, e teve, sim, o apoio da Prefeitura Municipal de Bauru e da Semel. Foi o segundo torneio interior versus praia, nossa versão caipira. Moisés, eram 200 participantes, mais espectadores. Então, sim, qual a finalidade disso? Esporte? Vigor físico? Não. Socialização. Socialização. Então, esperamos, faço das palavras do vereador Moisés Minhas, esperamos que o poder público municipal estimule e sustente atividades como essa, da terceira idade. faz parte do rol das políticas públicas para o idoso, discutido de maneira exaustiva nessa Câmara. No dia 12 de maio, nós comemoramos o Dia do Trabalhador da Saúde em Bauru. Comemoramos? Não. Há uma greve em vigência. Há problemas a serem resolvidos e enfrentados. exaustiva. Existe hoje, hoje, no pronto-socorro, 27 pacientes aguardando internação. Alguns, há seis dias. Esse é um problema recorrente, que diz respeito à Prefeitura, que diz respeito ao Estado. Estamos acompanhando e esperamos que nenhum desses pacientes morra no pronto-socorro esperando vaga, como já aconteceu com 523 bauruenses. Esperamos que isso não se repita. Hoje, há um processo em relação a isso. Esperamos também que seja arrefecida, que seja controlada a epidemia de dengue com medidas concretas. Foi apresentado um programa o mais abrangente possível em relação a essa demanda num projeto de lei entregue ao Executivo. isso há bastante tempo. E esse conjunto de normas, esse conjunto de ações não foi de maneira sistemática implementada, de maneira perene durante todo o ano, não só na época de incidência da doença. Então, a Comissão de Saúde reunida acha que deve apresentar esse conjunto de medidas para apreciação dessa Casa. Aprimorando e atualizando essa demanda, faremos com que isso ajude no combate da dengue. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado,